Encerramos o ano, tivemos aí um pequeno intervalo, um recesso, retornamos no dia 3 de janeiro e a partir do dia 3 de janeiro começamos a organização com relação aos servidores concursados, aqueles servidores que prestaram o concurso. O concurso encerrou em dezembro, foi feita a homologação, o resultado final de todos os cargos. Tivemos um pequeno atraso por conta do cargo de procurador jurídico, que foi necessário abrir um novo edital para dar oportunidade para quem tivesse feito o concurso apresentar as provas de títulos, por isso que acabou atrasando um pouquinho. Mas agora já na segunda quinzena de janeiro nós começamos já a convocar os concursados para assumir os seus cargos, principalmente para o quadro de profissionais da educação. professores, professor de educação física, monitor de educação infantil, auxiliar de desenvolvimento e também agente de serviço público e também agente de serviços gerais e alguns técnicos administrativos. No decorrer agora do ano a gente vai estar começando a convocar também outros cargos para ocupar outras posições em outros setores também na prefeitura. Bom, isso quer dizer que essas convocações são para suprir vagas que existiam? Isso, Jota. Nós tínhamos uma demanda muito grande, principalmente na educação. Todos os anos era realizado um processo seletivo, o qual aí a gente contratava por um prazo de 12 meses, 11 a 12 meses, vários profissionais para suprir a educação. Então nós tínhamos aí vagas para professor de letras, professor de pedagogia 20 horas e 30 horas, monitor de educação infantil, agente de serviço público, também era um setor que também demandava muita contratação, inspetor de alunos e essas eram vagas que nós tínhamos aberta para preenchimento. Então, o ano passado a prefeita decidiu realizar o concurso público, na verdade o ano passado não, porque esse processo começou desde 2022, de agosto de 2022 e veio se encerrar agora em dezembro de 2023. Mas, como muito bem dito, é para o preenchimento de vagas já existentes no município. Aconteceu, por exemplo, alguém que estava ocupando a vaga como contratado, participou do concurso e passou? Sim, Jota. A gente teve vários casos de pessoas que já vinham, no decorrer dos anos, participando dos processos seletivos. E, graças a Deus, a sorte e também a dedicação desses profissionais se inscreveram no concurso e também obtiveram êxito e aí tomaram posse agora no dia 2 de fevereiro. Então, assim, é muito bom a gente ver isso e gratificante que o maior preenchimento das vagas, basicamente ele ficou com o município de Altaquari, de pessoas daqui que moram aqui e também outros casos de pessoas de fora que vão vir morar aqui no município, vão se tornar moradores aqui também. Bom, nós tivemos recentemente também uma seletiva que é uma reserva, praticamente, do que pode acontecer aqui para frente. Isso, Jota. Assim, por que foi realizado o processo seletivo? Nós fomos muito questionados por alguns munícipes que fizeram o concurso e também outros que realizaram o processo seletivo. Por que se realiza o processo seletivo? Porque há casos de servidores efetivos que entram em processo de licença maternidade, ou de licença prêmio, ou talvez licença para tratar de assuntos de interesse particular, outras para tratamento de saúde, enfim. Tem uma série de possibilidades que o servidor efetivo, que é aquele servidor que tem já um cargo definido, ou seja, aquele que já tem um cargo estável, ele tem, perante o Estatuto dos Servidores do Município, ele tem essa prerrogativa de se afastar. Quando esse servidor se afasta, o município não pode colocar outro servidor de concurso naquela vaga. Por que? Porque aquela vaga ainda é do servidor licenciado. É aí que entra o servidor do processo seletivo. Como ele é uma vaga temporária, temporal, então ele vai suprir aquela vaga até o servidor efetivo retornar para aquele cargo. Então, se a gente tem inúmeros casos dentro da educação de servidores que estão afastados, e a gente tem que preencher aquela vaga não com outro concursado, mas com um servidor do processo seletivo. É por isso que se realiza, mesmo tendo concurso, a gente ainda é obrigado a realizar o processo seletivo, justamente para preenchimento destas vagas que não pode ser preenchida por concurso. Até porque tem que se prever a situação de futuros aposentados, né? Justamente, Jota. Esse ano, por exemplo, nós tivemos aproximadamente 21 servidores que estavam aposentados, que foram desligados, ou seja, tiveram as vacâncias dos seus cargos por conta da aposentadoria. O Estatuto dos Servidores de Altaquaria, ele prevê a vacância do cargo mediante a aposentadoria. Então, nós tivemos aí aproximadamente 21 servidores que estavam aposentados e que deixaram seus cargos, ou seja, abriram novas vagas. Nesse contexto, aí sim o município pode preencher via concurso público, não precisa ser do seletivo. O seletivo é como a gente falou, ele é mesmo só para preenchimento de cargos efetivos que estão licenciados por algum motivo particular. Então, não há desespero, ninguém perde por esperar. É, assim, é importante deixar isso bem claro para a população, Jota, e principalmente para quem fez o concurso público, que este concurso tem validade por dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois anos. Ou seja, então ele é um concurso que ele há uma possibilidade de vigência de quatro anos. Então, assim, às vezes as pessoas começam a ver que começou a convocar alguns cargos, chamou de alguns setores e não chamou de outros. A gente pede para as pessoas terem paciência. Por quê? Porque conforme vai surgindo a demanda e a necessidade, o município vai chamando os servidores concursados. E a gente tem feito isso, Jota, com muita responsabilidade, principalmente por questão dos gastos com o pessoal. O município tem um limite prudencial, que é 51% de gasto com o pessoal. E aí nós estamos fazendo os editais de convocação muito com o pé no chão, principalmente com relação à responsabilização, com relação ao limite de gasto pessoal. Então, não é que não vamos chamar. Nós estamos chamando gradativamente, conforme a demanda de todos os departamentos. Nós temos aí alguns servidores da saúde, que provavelmente serão convocados dentro desses próximos dias, para suprir algumas demandas técnicas de enfermagem, enfim. Alguns setores do município provavelmente vai estar chamando outros servidores que foram aprovados em concurso. Então, o que a gente pede para as pessoas que foram aprovadas, que estão aí na iminência de serem chamadas, que podem aguardar, não precisa desesperar. O concurso tem uma validade de dois anos, prorrogável por mais dois, ou seja, tem um tempo aí bem bacana que o servidor pode ser convocado. O nosso concurso, Jota, ele foi para uma vaga mais cadastro reserva, mas nós já temos cargos aí que nós já chamamos a vaga e já chamamos mais de dez pessoas do cadastro reserva. Então, assim, é importante que as pessoas entendam esse detalhe, que o concurso público do município de Altaquaria era para uma vaga mais cadastro reserva. É claro que tem cargos que nós temos aí mais de dez, doze, quinze vagas. Por que foi feita uma vaga mais cadastro reserva? Justamente no sentido da responsabilidade. Se você abre cargos aí para vinte, trinta, quarenta vagas, você se torna obrigado a convocar todas aquelas quarenta vagas, um exemplo, para assumir o concurso público. Então, foi feito de uma vaga mais cadastro reserva para ir convocando de acordo com a necessidade e as prioridades de todos os setores. Qualquer dúvida? Estamos aqui à disposição. Estamos aqui na Prefeitura todos os dias, segunda a sexta-feira, das sete e meia às onze e meia, e também das treze horas às dezessete horas. Aqui na recepção, os departamentos, todos estão aptos a tirar as dúvidas de todos os servidores, mas quem quiser tirar uma dúvida presencial, estou aqui à disposição para sanar as dúvidas de qualquer servidor ou de qualquer munícipe, em qualquer assunto que seja. Obrigado. Obrigado. Obrigado.